Boa noite, pessoal. Tudo bom? Aqui é o Babalorixá Marcos de Xangô. Bem-vindo ao canal dos Divina Xé, mestre e magista. Deixa eu escorar minhas costas aqui. Vários vídeos com a mesma roupa, porque eu gravo o vídeo tudo de uma vez só e depois eu vou lançando quando eu tenho tempo, tá? Então, o que nós vamos conversar hoje? Mas antes eu vou deixar meu contato pra vocês aí. 51981 262208 Tá bom? Vou repetir. 51981 262208 A pedido de uma inscrita aqui do canal, nós vamos falar sobre as características de alguns orixás. Vou falar de alguns orixás, senão o vídeo vai ficar muito longo, porque existe mais de 1.300 orixás. No Brasil é cultuado mais ou menos uns 300. E olhe lá, porque é muito, tá? É gigantesco. O vídeo se tornaria chato. Então, vamos falar aqui características de filhos de Ogum. porque filho de Peixe, Peixe não é. Filhos de Ogum são muito guerreiros. Determinados. Trabalhadores. filhos de Yansã. Filhos de Yansã. Aí depende da Yansã, porque existem várias Yansãs, mas vamos dar uma característica geral. Filhos de Yansã. Filhos de Yansã são mulheres muito namoradeiras. E cabeça de vento. Muita voada. No geral, todas as filhas de Yansãs são muito avoada. Cabeça de vento. Muito louca da cabeça. Muito louca. Mas são muito guerreiras. Decididas. Firmes, determinadas. E sensíveis. Para o amor. Se apaixona rápido e desapaixona também. Muito rápido. Filhos de Bará. Filhos de Bará. Baranalão, Baralodê, Baradag, Barajelô. A Gelô são meio infantis, porque o Barajelô era uma criança. Já os outros Bará são Bará velhos. Gostam muito de estar na rua. Gostam muito de festas. São muito malandros. O Bará cria um eixo. É um orixá eixo. Esses que eu falei. São muito trapaceios também. Tem que cuidar muito disso. Filhos de Xangô. Filhos de Xangô tem um forte senso de justiça. São explosivos. Estourados. E muito tramposos. Filhas da mãe Obá. São mulheres muito guerreiras. Muito guerreiras. Namoradeiras também. Briguentas. Briguentas. Muito briguentas. Como filhas de Ansan. Filhas de Ansan também são muito briguentas. Nossa. Filhas de Obá e Ansan são muito briguentas. As características são muito iguais. Mas a filha de Obá tem uma diferença. Elas são muito boas cozinheiras. Muito boas cozinheiras. Filhas da mãe Oxum. São pessoas muito choronas. Sensíveis. Pessoas que não conseguem tomar uma decisão. Ficam muito indecisas. Muito em cima do muro. São muito dóciles. Elas adoram crianças. Muito amáveis. Sensíveis. Pela essa linha das crianças. Mas tem problemas. Que elas são muito indecisas. Não conseguem. Elas ficam muito em cima do muro. E são mulheres muito vaidosas. Filhas de Amanjá. Isso é um ponto cruel. Filhas de Amanjá são terríveis. Filhas de Amanjá. Elas gostam muito de fazer fofoca. São donas dos pensamentos. Toda filha de Amanjá pensa muito. Pensa muito, 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 muito mais. Aí vem aquela história. Pensa muito e não faz nada. Filhas de Amanjá chegam a perder o sono de tanto que ficam pensando. Porque Amanjá é dono dos pensamentos. Também tem um gênio difícil. Muito difícil. Que nem as filhas de Odé. Filhas de Odé são muito sargentão. Muito autoritárias. Filhas de Otim são muito brigonas também. Gosto de andar em Muvuca. Em bando. Sempre em companhia de três, quatro meninas. Amigos ou amigos, dependendo. Filhas de Pai Oxalá. Pai Oxalá é o dono da sabedoria. São muito mulherênicos. Muitos mulherênicos. Vou dizer só as características positivas. Eu não vou dizer características negativas, não. E são muito prestativos. Que nem filho de Xangô. Filho de Xangô também é muito prestativo. O senso de justiça é muito forte. Filho de Oxalá. Eles também são muito... Bondosos. São do mel. Paciente. Calmos. Quando eu Oxalá é velho. Quando eu Oxalá é novo. Eu sou muito nervosinho. Filho de Chapanã Baluaê. Filho de Chapanã Baluaê. Ele tem uma autoestima muito grande. Eles se acham mais que os outros. E isso é ruim. Filho de Chapanã Baluaê. E filhos de Oxalá sempre gostam de ter sempre a última palavra. A última palavra tem que ser deles. Se for bater boca com o filho de Oxalá. Enquanto ele não conseguir calar tua boca com a palavra dele. Ele não vai parar de bater boca contigo. São muitas características que eu estou meio que lembrando e puxando uma... Falando de um e puxando de um outro. As filhas de Oxum também gostam de fazer muitas intrigas. Leve trás. São muito... Além da vaidade, as filhas de Oxum, dependendo da Oxum, por exemplo, uma Oxum Demun, uma Oxum Pandá, uma Oxum... São muito sensuais. Gostam de usar roupas provocantes. Gostam de ser... Da sensualidade. De expor a sua sensualidade por causa de sua vaidade. Atrair. Olhares de ônibus. Assim como a filha de Obá, embora seja uma guerreira. Filho de Ossanha. Os filhos de Ossanha geralmente têm problema de saúde. É uma característica natural. Todos os filhos de Ossanha que eu conheço se iniciaram na religião por causa da saúde. E eles eram filhos de Ossanha. Tá? Filhos de Ossanha, eles têm uma característica que é bem complicado. Porque eles, por exemplo, eles não gostam de ficar na segunda opção. Eles gostam de ser a primeira. São bem trabalhadores. Bem prestativos. Dedicados. Aquilo que eles gostam. Se concentram. Mas gostam sempre da atenção. Que nem filhos de Odel. Filhos de Odel gostam muito da atenção. Eu fui falando assim de acordo com como eu fui me lembrando. Porque como eu falei, são muitos orixãs. Que nem filhos de Ogum. Filhos de Ogum tem uma característica. Mas tem alguns que tem uma pouca mais diferença. Por exemplo, os filhos de Ogum, a Vagã. Que eu amo da rua. São muito de bebê. Gostam muito de festa, bebida. Tá na rua. Tá na safadeza, digamos assim. Também são pessoas muito boas. Só que tem esse lado negativo. E filhos de Oxalá tem uma característica que eu não gosto. Que existe muito cinismo. E egoísmo. Do lado. Dos filhos de Oxalá. Embora eles são bons para quem eles gostam. Agora, dependendo de onde envolve dinheiro. Por serem muito ambiciosos. Eles se tornam egoístas. O filho de Oxalá é muito ambicioso. E nesse sentido, eles acabam sendo muito egoístas. Bom de faca. Eu estou dizendo. Os filhos. Não os orixás. São características dos filhos. Que também dá uma característica do orixás. Porque são os reflexos. Reflexos do orixá. Então, pessoal. Vou parar por aqui. Senão, esse vídeo já está em 10 minutos. Se ficou alguma dúvida aí. Põe nos comentários. Que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.